Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para a criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. GDIM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework MLTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá espectadores e internautas. Hoje dia 9 do sexto mês de inverno de 5.996. Calendário gregoriano. 31 de agosto de 2020. Nós passaremos a usar a licença Criative Commons. Essa licença será utilizada 100% a partir. Hemisfério Norte. Primeiro mês de 1 de primavera de 5.997. Hemisfério Sul. Primeiro mês de outono de 5.997. Calendário gregoriano. 20 de março de 2021. Mostraremos a licenças no vídeo. Criative Commons é uma organização não governamental sem fins lucrativos localizada em Mountain View, na Califórnia. Voltada a expandir a quantidade de obras criativas disponíveis, através de suas licenças que permitem a cópia e compartilhamento com menos restrições que o tradicional todos os direitos reservados. Apenas o dono e autor da obra que pode receber. Os benefícios. A licença é válida apenas para terceiros. Qualquer violação das licenças por terceiros. A Criative Commons será avisada pelo proprietário. Licença para nossas margens e propagandas. BNC. Licença para trabalhos acadêmicos. BNCS.A. Licença para os conteúdos da internet. BNC-ND. Nossas licenças não é de cultura livre. Atribuição não comercial. BNC. Esta licença permite que outros remexem, adaptem e criem a partir do trabalho de Albert e Projeto AvaPoer. Para fins não comerciais. E embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais. Os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Atribuição não comercial. Compartilhe igual. BNCS.A. Esta licença permite que outros remexem, adaptem e criem a partir do trabalho de Albert e Projeto AvaPoer. Para fins não comerciais. Desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Atribuição sem derivações. Sem derivados. BNC.N.D. Esta é a mais restritiva das nossas seis licenças principais. Só permitindo que outros façam download. Dos trabalho de Albert e Projeto AvaPoer. E os compartilhem desde que atribuam crédito. Mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. Albert e Vinicius Maia. Usar a licença mais restritiva de todas do Creative Commons para seus conteúdos na internet. Atribuição sem derivações. Sem derivados. Agora quando for trabalhos da faculdade atribuição não comercial. Compartilhe igual. Agora quando for só propaganda gratuita ou imagens atribuição não comercial. Todas as licenças que serão usadas nesse canal estão no site oficial da Creative Commons. Abaixo da descrição do vídeo. Albert. Quer ser um pouco mais liberal. Com essas licenças você pode compartilhar. O vídeo de forma legal. Através de links. Colocar em outros canais. Fazer uma análise do vídeo. Depois quando os novos vídeos forem criados. Mostraremos o que você pode fazer. E o que não pode. Um aviso de advertência. Será criado antes dos vídeos começarem. Os vídeos anteriores que não tem a licença Creative Commons. Na licença normal você pode compartilhar apenas pelo link original. E fazer apenas uma análise do vídeo e pequenos trechos. A licença normal que não é Creative Commons. Não permite que você compartilhe o vídeo em outros canais. Sem o pedido de autorização severa. Teremos 500 megabytes no SAF Creative. Também um site muito bom. Para registro de obras intelectuais. Quando o nosso espaço acabar ou esgotar. Albert só pegará as licenças. No site oficial da Creative Commons. E colar no vídeo sem se preocupar. Pois para Albert direitos autorais patrimoniais. Acaba com o tempo e se não pagar. Ele não se importa com isso. Só rico para fazer isso. O importante para ele é ter seu direito autoral para sempre. Mesmo depois que ele morrer. Pois qualquer obra que é feita. Já é protegida. Pelo direito autoral. Seja até quando. Você termina na mesma hora. De escrever um livro. Imagens. Artes. Ou criar um vídeo. Que grande novidade velha. Agradecemos pela atenção.